boas a todos voltando aqui do ar que tinha perto da base da gente tem aquele lá o eterno só que lá não dá pra pegar ainda que não dá pra fazer frutinha do eterno esse aqui a gente consegue derrubar aproveitar não vai dar pra usar ele ainda não corre não filho caiu boa se der carne crua lá na base pegar um megalossauro da uma farmada com ele tentei tirar de dentro o campo de força não dá esse aqui a gente vai precisar nas eterno ao fostante limite até dá pra ver quando é que a gente pode fazer isso pra gente tem uma idéia não sei se nada foi gerador também já na azul nem a gente usar a dor 49 não dá ainda a azul aqui bem agora eu acho que a gente vai fazer os e tendo 20 ao 30 é isso aqui ó a tesourinha a gente pode fazer isso aqui a gente pode fazer ele não pode matar uns uns tech pra conseguir eletrônico 24 aqui dá pra fazer isso que a gente já pegou só que nem precisa agora as as work banks então a gente vai fazer o que a gente precisa pra fazer as as a 30 tem será muito legal não depois interessante a gente não tem certo de nenhum bicho na da velona aqui no raptur é não tem nada bom nós vem agora do 3040 que é no próximo episódio a gente já faz um os entendo 3040 vão fazer a mesma eu vou primeiro pegar carne por esse esse período ali que a gente vai vai ter que pegar um megalossauro pra farmar uma carne vou soltar ele perto dos bichos ai pra farmar porque ele dorme esses aqui dá pra fazer assim tô com fome de nada tô legal não dá pra fazer a cela dentro dele que pena tem lá aqui vamos guardar na pokebola a amiga ta brigando com enforcer eu acho é o enforcer não deu tá legal vamos começar com a brincadeira vamos ver se a gente consegue fazer as minhas as work bank tá primeiro isso aqui fazer dois três três vai que precisa boa não sei como é que funciona isso aqui vamos ver vou deixar aqui na entradinha já não 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 é esse aqui a gente usa para recuperar o corpo então essa primeira coisa que você conseguir fazer pode fazer esse aqui depende de vezes iniciais não tem nada a gente consegue conseguir o cimento deve a 10 basta que tu não perde mais teu corpo não perde mais teus itens os bichos nem nada que devem ter o corpo com a pokébola então já temos para recuperar nossos corpo vamos fazer o aqui bem que você não tem quatro estrutura estrutura e temos tudo isso aqui eu vou botar eu tinha a minha fundação que eu vou fechar de fundação de novo eu vou botar a fundação ali fora também tem que evitar da gente ficar preso aqui dentro de segurar o fichar de fundação você consigo então a gente não quer mais esse buraco a gente vai fazer também a tesoura que é muito útil para fazer a anana vamos fazer uma aqui não aqui tem que cortar o cabelo 3 a minha mãe está escutando o Alessandro eu não quero pescaria e o acampamento também alto a vida é portanto de guardar Então daqui a pouco mais manhinho, acho que é. Boa, duas mesinhas, uma é de construção, que é de estrutura, pedra e tal, abre aqui pra ver o que ele fabrica. Estranho, tem mais que coisa. Ah, ali ó. Técnico que não tá liberado pra mim, é tal. Trap. Tobilha. Fabricação. Ah! Aqui eu já tenho leve, daí não dá nunca pra saber se eu posso ou se eu não poderia fazer. Isso aqui é pra alguma coisa. Não sei a mesa do mod me deixaria fazer. Nunca saberei. Tem que esperar. Extinct 1. Mobília. Mesa. Estucagem. Escofes. Elemento, depração. Um lado muito interessante. Tá, e você? E essa é que faz os dardos, as coisas que a gente precisa. Ah, eu acho que aqui... É que faz... Isso aqui eu acho que a gente já tem pra fazer. A forja. É a outra que eu não sei se... Eu acho que não teria leve ou não libera pra mim. Ainda. Então eu vou ter que chegar no level certo. Esse baú é bom pra caramba. Deixa eu ver se eu dá pra fazer sozinho. Esse baú é bom. Desenvirar pro level. Esse baú é bom. Desenvirar pro level. Essa aqui foi uma mesa diferente. Essa aqui foi uma mesa diferente. Então eu vou ver depois. Hum, não. Como é que é o baú ali? Então eu vou fazer aqui. Eterno mini vault. Eterno mini vault. Não é? Hum, hum. Um techgram... Vai saber lá. Tá liberado pra mim. Também o pot não é o level 40. Então a próxima também. Próxima caminhada, tá. Que que a gente pode fazer aqui. Isso é uma coisa, também dá pra usar o terezinho do mod. esse aqui é level 40 as flechas tá aqui que a gente tá usando também não tá fazendo muita coisa os dardos a gente já tem, então a gente pode usar a única coisa pra fazer é a long neck que leva que faz a long neck long 35 então no próximo também pra fazer então a gente vai encerrar o vídeo por aqui já demos um basicão já conseguimos pegar o nosso primeiro spin tá aqui, ele é o Eterno ele tem 28k de vida e tem 288 de dano, tá bom? pra começar, e dá pra usar dá pra mostrar pra vocês que tudo que a gente pega, a gente pode usar o Mutagen neles, antes de ir embora olha lá o Fits Panda deixa eu não ser eterno aqui tá ele 190, já dá pra subir level 28k de vida vou deixar tá dando dano e a gente pega o Mutagen aqui aquele que o Coisinha farmou pra nós cadê? o vírus e a gente botar nele aqui e fazer ele usar ele aumentou a estamina e aumentou o dano ah, aumentou um pouco de vida 30 e poucos mil de vida já dei uma melhoradinha nele o que que tu tá jogando que eu vou lá no zero na série o que eu vou lá gasta tá nem me lembrava disso deu que eu vou lá no tá o queridão não tá aparece pra nós só o campo de força e ele vai ficar batendo aí infinitamente tá bom bom vou encerrar o vídeo aqui então pegamos nosso primeiro espino que a gente precisa de um carnívoro que nem o Megalossono só que ele só fala de noite né meio complicado se a gente conseguir algum outro bichinho aí na sequência a gente vem ah vamos lá farm 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 construção dá pra ficar construindo um monte de porcaria aí pra começar a upar mais pra liberar os próximos levels pra gente conseguir a cela de de anquilo cela de tatu e conseguir usar o piteiro também depois do level 30 tá bom obrigado a todos um abraço e até mais tchau tchau